O Motoboy é da hora O Motoboy é zica, leva sua vida louca dentro do baú No seu capacete tem um GPS que vai de norte a sul Ele vem voando e passa buzinando pelo corredor Coração marcado, sempre acelerado por um grande amor Ele é o rei da pista e na comunidade, ele é fundamental Ele é solidário, se pegar pra um, pegou pra geral Liga, 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 L Liga, 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 liga... O motoboy é da hora, faz o corre, entrega tudo na maior agilidade Ele não deixa furo, ele não dá mole, ele cruza a cidade O motoboy é zica, leva sua vida louca dentro do baú O seu capacete tem um GPS, vai de norte a sul Ele vem voando e passa cruzinando pelo corredor Coração marcado, sempre acelerado por um grande amor Ele é o rei da pista e na comunidade ele é fundamental Ele é solidário e se pegar pra um pegou pra geral Liga, 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 liga Liga, 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 l Legenda por Sônia Ruberti